Chega Termina aqui a tua representação Chora Chora a vergonha de mentir covardemente A quem te amou ainda te ama loucamente Agora tem que te extrair do coração Por muito tempo acreditei que um caminho Nos conduziste juntos sempre o mesmo rio E nas manhãs o mesmo sal Ah, nos saudam Cego de amor não percebi que me enganavas Que a outros braços sem pudor tu te entregavas Ferindo o fundo a quem o mundo quis te dar Segue Por onde podes deixarás marcar sinama Outros lençóis com mancharás e outra cama Agora vá deixar-me só quero chorar Segue Por onde podes deixarás marcar sinama Outros lençóis com mancharás e outra cama Agora vá deixar-me só quero chorar Segue Por onde podes deixarás marcar sinama Outros lençóis com mancharás e outra cama Agora vá deixarás marcar sinama Agora vá deixar-me só quero chorar Outros lençóis com mancharás e outra cama Outros lençóis com manchar